O nosso desafio é construir estruturas permanentes, políticas permanentes. Ações que não possam ser desfeitas pelos governantes que vierem a nos suceder. Não pelo desejo de controlar os setores de governos, porque a alternância é parte do jogo democrático. Mas pela ideia de que uma política pública bem construída é aquela que vai além do evento e além da ação pontual. É aquela que se constitui em estrutura de política pública e que consolida dentro do aparelho do Estado uma forma de organizar a ação pública que deixa espaço para que os que pensam diferente e as várias e múltiplas visões possam se manifestar. Porque em havendo isso, em construindo isso, haverá sempre a possibilidade do embate e a possibilidade do avanço quando o reconcresso, o abertura, se insinuar nos espaços da sociedade e da disputa pública que se trava na sociedade. Nós temos os meios de seguir lutando e acredito que a onda que se abriu nesses últimos 10, 15 anos no nosso continente prosseguirá, mas prosseguirá com luta, com contradições e basta que estejamos vivos e atentos para que nós possamos seguir obtendo conquistas. Obrigado. Obrigado.